Fala no negócio, eu fiquei puto agora. Nossa, muito puto! Vai morrer de primeira, fica vendo. Porra, porque você agorou, seu invejoso lixo. É, vem x1, ô co... É, é, parece que as crianças estão na de... Tere. É, eu vou cuidar da minha mãe. Ah, pessoal! Ah! Quero ver me matar o boy do Faustal, mano. Jamais, João Vitor, jamais. É igual a Zó Silvio Santos. Pra onde, gente? Tem aqui a partida, aqui? Prado, caramba. Prado? Ah. No bairro. É, lá veio o quente, e eu tô fervendo. Nossa, véi, quanta gente tá nessa, véi. Tem gente pra caramba, fi. João, vou lá. Morri. Já riram. Era eu rir, era eu rir. Calma, rirão. Eu sei, mas é só pra lá. Galera... Galera... Galera, esses outros aí que cê pegou, muito obrigado. Moleque, eu peguei duas snipers, velho. Na moral, esse jogo. Gode, moleque, agora brilha. Galera, galera, galera. Galera! Galera... Galera, galera. Galera... Como é que pode, mano? O cara já tá full shield, full tudo, de arma, de 12... Caraca. Eu cheguei pra caramba maluco. O cara é muito especial, mano. É muito especial. Papai, papai, papai. Pega aqui. Obrigado, obrigado. Os caras são muito especiais, mano. Já acham tudo no jogo. Papai, é aqui. Eu tenho, Jelly. Pra pegar. Fica contigo, fica contigo. Acabei de achar aqui. Caralho, isso é um vídeo. Ô, ô, ô. Quem é que tá faltando? Ô, Hero. Tem shielding aqui pra tu, mano. Tem um cara que tá na bita ali, véi. Tem quantos shieldings aí, ô Hero? Ó o Jelly morrendo, ó o Jelly morrendo, ó. É um só, Hero? Toma aqui, toma, 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 toma. Ó, outra aqui, ó. Ó, Jelly. Pô, não vai chorar aí porque ninguém chorou a tua morte, hein. Eu acenderei uma vela pra vocês, né? Valeu, irmãozão. Tem um maluco mortinho ali. Jesus. Volta a gente ainda. Aqui, 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 ó. Ó. Acabou. Puta que pariu, Hero. Você roubou minha kill, mano. Fui eu, mano. Não, roubei não, roubei não, roubei não. Puta que pariu, hein, Jelly. Pessoal mesmo. Caralho, você é ruim de nada. Você tava com o Legs, mas você tinha roubado. Que isso, papai. Porra, mano. Tem o shield a porra toda do cara, véi. Pô, dei 160 do cara, mano. Você é louro. Pelo amor de Deus, mano. É que o cara é morto já, mano? É. Você vira todo maluco ali, ó. Alguém roubou minha kill ali também. Mesma coisa que você falasse dava... Ah, coitadinho. Coitadinho. Ah, calma a boca, Jelly. Vivo você não fica. Oh! Tô vivo agora, seu otário. E aí? Que é isso? Seu otário. O Dead hoje tá bravo. Ele tá bravo mesmo. Falou que tava bravo, tava bravo. Tô puto. Putaço. Mano, agora eu não entendi porque o Gigi colocou o Dead no nome dele, véi. Entendeu, amigão? Você não entendeu? Nossa, demorou tanto tempo assim pra eu perder? Pra... Não. Você entendeu agora? Não, se ele botar pai... E aí? Você é muito cópia, né, mano? Ele tem que botar Daddy. Sim, pô. Pô, bonitinho, né? GPX Daddy. Daddy! Papai! Se meu filho grita assim, eu dou só um tapa nele, mano. Papai! É o Kiko, pô. Papai! Papai! E aí? Você já virou o Atahel do mundo canibal? Não. Opa. Nunca viram o Atahel, meu amigo? Tão matando o quê? Formiguinha, hein? Ó o avião, galera. O avião no... Um meia cinco. Tá vindo pra cá. 20 no Shielden. Deitei! No árvore! Opa. Opa! Atrás com foguetão Deitei Mais foguetão aí Tem mais aí, mano Tem mais? Não Ah, tá vindo, tá vindo ali da estação O que é estação? Onde ficam os aviões Galera, tem mini shield Galera, alguém quer mini shield? Alô! Eu quero, eu quero, eu quero Olha a minha vida, olha a minha vida Não quero não, senão eu só carregava Gente, você matou o cara com o kit-fu e não pegou porquê, ô seu animal Ah, é verdade Não tinha visto Tava atrás de mim Cara, o maior zero tinha Cadê o kit-fu? Cadê o kit-fu? Kit-fu não Não, não sei, mano Shush Shush bala de sniper, mano Tô com 29, peraí Vem cá, chega aí Não tem Alguém tem mais bazuca? Deixa eu ver aqui Não tem Nada, por enquanto não Eu rirão Para tudo Só sei que você tem Eu tenho, hein Eu tenho, hein Eu tenho, hein Eu tenho, hein Caraca, já tá aqui, já Não é, claro Toma aqui, avançar Dropei não? Dropei Galera, se vocês não assistiram ainda O Atahel E o pai dela Procura o... Ah, tá lá ainda, galera, ó Tá ali, ó Quem tá ali? Pegando avião Cara Ele vai pegar avião Só pra gente não ter avião É isso? Jumpou 24 Tem mais dois Os quase chegando atrás, galera Os quase chegando atrás, galera Tá voando ali, ó No S 169 Só tem um tiro Errei 50 no shield Poru pra trás ali da parada Tem um vindo de cima do... Opa 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 Opa, Dinho Tá preso aí? Tudo bem? Caraca, nada Puts, descei no cara E o cara me derrubou É lindo Mas eu tirei o shield dele Ô, Gelli Ô, Gelli Calma aí, Gelli É squad, mano Tá pelo menos com dois Ô, deitei um Gigi Botei a... Ah, tá não Ah, aqui Acabou, deitei outro Deitei um Tá em cima, tá em cima Dei 120 Matei, matei Ó, deixa um pouco de chegar a moral, mano Alguém tem shieldinho? Não, mano Tô precisando também Pô, vou usar essa dor Sniper aqui Alguém quer ela ou não? Tá bom Ué, porra do safe Ih, bagulho aí, mano Ai, que acilda Calma aí, ô, Gelli Me fecha que não, mano Tomei, tá Tomei, tomei Ninguém shieldinho? Porra, droga Não Não, shieldinho tem não, mano Shieldinho não, mas eu vi um cara com glam aí Ah, lógico Foi o do cara que eu matei Não, não falei nada Não, mas foi eu mesmo que você viu, pô O cara que eu matei, pô Tá com nada, garganta Ih, Debi Ô, Debi L, 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 L L, 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 L L aqui, ó, vindo aqui, ó Na nossa frente É, mano Na nossa construção Aonde, irmãozão? Na nossa construção, porra Só tem um L no pôr do jogo Que isso, cara, me acertou, velho Acertei ele também Nossa Que outra, seu otário Hein? O cara jumpou, velho Alguém viu esse tiro que eu dei? Não vem? Olha ele Não vi, mano Não vi, não Tá no L, tá no L, tá no L Tá no L Foi pra, pro... Em cima da árvore tem um cara, velho É ele mesmo É ele mesmo Tô correndo aí Para com isso Para com essa merda Tô puto Caralho, Deddy tá putaço, mano Ó, Zé, tem uma pernova de ouro aqui, mano Se alguém quiser Pô, brigado aí Shield, galera Shield, shield, shield Eu tenho mini shield aqui Nossa, vou ter que... Nossa, coveu Mano, tamo muito longe, velho Eu botei um jump ali na frente, galera Hum... Hum... Tá, assim tá bom E se pegar o avião? Cadê o avião? O cara deixou? Cadê? Eu acho que tá pra PSO Mas vamos pegar o avião, pô Vamos pegar o jump Não, avião é melhor, caralho O avião é melhor, mano Tem que achar ele, na real Aqui, ó Quem achou? Jelly Clash, óbvio Cheguei Caralho, deixei o Hero lá no foda-se Cheguei, cheguei Depois se cura Vai, 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 vai Cadê o Hero? Vai, Hero Ah, o Hero já tá lá já, mano Tô ligado, por isso que eu deixei Caralho, que levei a porra da minha esquerda Gente, eu quero estar com bastante que... Jovei, main sniper Cheguei, Hero Vem, vem, vai, Hero Vem, aperta logo, vai Vai, Hero Vem, vai, Hero O Hero tem lag, mano Tem que esperar Não, lag mental, meu animal Vai Meu Deus, lerdeza do cacete Droga De vida, merda Do cacete Mano, aí fica foda também, né, velho Olha o nível do motorista, mano Meu Deus Alguém assumir a direção aí pra mim Pra eu conseguir me curar Vai, vai, sai, sai Então vai, vim Ué Me dá a cura aí Ué, como é que eu vou trofar a cura? Ah, droga, eu fulei sem querer Onde, Jelly? Caralho Pera aí, pera aí, Didi Deixa ele entrar aqui Entra aqui Meu Deus Esse time é o pior time Ah, pula logo nessa merda Vem cá, Jelly Não, 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 não Tô entrando O que aconteceu? Tomou do ar, Hero Dropei 5 brigaduras aqui Dropei 5 brigaduras aqui, Jelly Tomou de fonte, mano Ele se matou, mano Burro pra caralho Ah, é porque às vezes é lag, às vezes é lag Ah, lag mental, já falei, mano Esse japonês é muito bom Caraca, eu perdi normal, pô, pra sair Acabou muito demais, mano Não, não, às vezes dá lag mesmo Aconteceu comigo outro dia também Não, mas é, pô Isso quando foi lag mental, né, jumento Ah, bom Tem gente em cima do morro, em ó 240 Caraca No castelo, né? Não, no outro 240, Hero Ô, Hero Muda a latitude, longitude aí Onde você tá, mano Cadê o Didi, mano? Ah, aqui, ó É em S, é em S Tô aqui com Hero Tô aqui com Hero Calma aí, mano, disse, ó, vamo juntar, véi Vamo ver qual que vai ser Tá um em um lado, outro do outro, pô O cara tá exatamente em 195, mano Tô zerado Se a gente já com muito material quiser dar um pouco aí, também Eu tô, mano, eu tô Só vir pra cá Nossa, mó suruba rolando ali, parceiro Ó, tem um cara em 160 e tem um cara em 190 Ah, queria rolar, ó, mano Quer dizer, um cara não Um squad, provavelmente, né Ah, tô vendo o cara lá no S.O. 220 Ó, desceu um cara no 150 ali, galera 150 indo pro S.E. ali, ó Não rola avançado em mim, né Ó, é um squad, é um squad, galera Squad no S.E. ali, ó Opa Tá fazendo a gente Aqui, ó, aqui, ó 120 Eu tô falando, você não tá me ouvindo não Seus arrombados Tô falando que é um S.E. até Oxi Não escutei, perdão Quer ignorar minha S.C. Fala que eu mudo aqui Tem duas de 28 no estúdio dele No morro, 165, hein Tô subindo uma galera Nesseu Eles não tão safe, por isso eles vão ter que correr Eles tão ferrados Tem um cara perto aqui, ó Opa Ah, onde? 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 Fala É, S.E. Aí mesmo Onde o... O Pablo O cara vai cair ali, ó Tô com nenhuma bala pegando esse desgraçado Tem um cara, muito cara, muito cara Isso é louro Ai, que aceda Muito cara Isso é louro, isso é louro Finaliza não, finaliza não Finaliza não Finaliza, pelo amor de Deus Finaliza não Boa, meu Me salva aqui, me salva aqui Me salva aqui Cabo, 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 cabo Cabo, cabo, cabo Isso é rápido Salva, 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 salva Tô salvando, tô salvando Caraca, matei seis caras, nem vi isso Aqui, constrói, constrói Constrói, constrói Constrói, constrói Fui levantado? Foi, foi, foi Sai, foi quem caiu A unida tava voando A unida tava voando Deu daí, galera Pô, vocês tem bala aí de foguete, mano? Ai, ai E uma só também, mano Oito, toma Dropei, 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 dropei Dropei, dropei, dropei Vambora, vem, galera Dropo onde, Gidele? Ah, tá aí, contigo Eu tenho duas balas de dois Alguém dropa a bala de dois aí, por favor Toma aqui, ó Bala de dois Bala de dois Bala de dois, tá aí, ó Cadê o... A bala de... Aqui que falaram que tinha Bala de foguete Ah, já era, tá fechando já Eu dropei, eu dropei, eu dropei Ah, meu Deus do céu Ele tem um Onde, 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 onde? O do sniper, sniper 285 ali, ó Mas tem em cima do morro também, cuidado, hein Do morro, do morro, que eu matei Ô, Didis, tu passou em cima dessa bala, não passou não? Ou foi o Hiro, mano Alguém passou em cima dela Não, mano, eu tô com seis balas só aqui Olha o que eu tinha Hiro, tu passou em cima das balas? Galera, aqui, 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 ó 240, 240, aqui perto da gente Mas eu tenho aqui um pouco Tem que dizer, tem bastante Eu roubei o maluco Larguei aqui, ó 240, 240, 240 aqui, ó Do nosso lado Não, de foguete mesmo Ah, foguete Galera, do nosso lado 240 Tô indo aí, tô indo aí Pode crer, pode crer, agora sim Cuidado, granada Deitei, deitei, deitei Eu deitei Ai, vida da puta Tá embaixo, Jelly, embaixo de você Aqui, ó, no 345N Boa Reviveu Reviveu, reviveu Ó, eu matei um cara no N.O. ali, ó, Jelly E N.O. eu acho Tem Rihiro, alguma coisa? Peraí Hum, tem Não Tem shield aqui, mano, tem shield aqui Ah, eu tenho atadura, ó, Jelly, ouvindo Eu tenho uma shield, eu tenho uma shield Aqui, ó, atadura no chão Atadura no chão aqui, ó Valeu, pai Mas tô nervoso, velho Vem cá, toma aqui Valeu, valeu Valeu, valeu Tem shield? Dropa aí Dropei já Aí Esse cara tá no 345 ali Ele vai ter que ir pro safe, mano Ele tá em cima da casa Já tem em cima da casa já? Aham Tem 121 Tem aqui embaixo Tem aqui embaixo Que isso? O cara tá bugado Ah, tá bugadaço aqui, velho Que? O cara bugado, velho Deitei um É o último, é o último Boa Boa, Dez Deitei um na torreta, filho Cê é louro Só vírgula Tem um cara bugado aí, ó Tem um cara bugado aí Ah, embaixo, embaixo Embaixo aqui Trinta e nove Tô sem material, mano Que merda Cadê o cara? Tá aí, hein, tá aí Boa Um beijo Sete kills Nove kills Oito kills Dois e duas kills Mano, muito bom, velho Essa partida foi demais, galera Caraca, irada demais, velho Isso é louro Nove, nove, dezoito Mais oito Caraca, vinte e seis kills, galera Muito bom, mano Vamos para a próxima Mano, o cara voando ali, viado Só um bugado, mano Cês viram aquela porra Só pra mim que tava O Hiro tava voando pra mim O tempo todo na partida Caralho, velho Que merda, mano O cara foi bugado, mano Desgraçado E aí Obrigado.